Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Que Deus abençoa. Gente, aqui tá o cálculo pro concurso 2309. O outro passado foi muito bom, né? Deus ajuda que isso aqui seja igual ao outro. Vamos lá, tem gente que ainda não entendeu como que conta aqui, tá? Tá aqui, gente, ó, 25, né? Aí você conta aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Dá 25. Se você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, dá 22. Então, essa 25 e essa 26, você já vai colocar numa folha aí anotando, certo? Aqui tá 27, aqui tá 27. Aí vocês vão contar, se vocês achar outra que 27. Se vocês achar umas duas, três vezes, vocês colocam do ladinho. Tem vez uma só que é raro, sai uma só igual a 60, só sai uma vez. Mas a maioria das vezes, ela repete umas duas, três vezes. Aqui é 56. Se você contar aqui quatro vezes, dá 56. Ó, 25 aqui de novo. Uma, duas, três, quatro. Ó, 25. Ou a 52, né? Aqui, a 22 aqui. Se você contar aqui, ó, um, dois, três, quatro, tá dando a 22. Se você contar aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, tá dando a 22. Ou a 27 ou a 22, será que vai vir as duas? É, qual a outra aqui, gente? A 59, se você contar, ó, tá aqui. 59. Um, dois. Aqui não, aqui não dá 59. Aqui. Também não dá, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui tá dando a 55. 55 aqui. Então, é assim, gente. Vocês sempre contam, tá? Porque se bateu aqui, vai bater. Certinho. Aqui tá dando a 29. Um, dois, três, quatro. Tá dando a 29. Aí, vocês fazem uma análise melhor, gente. Mas é sempre assim. Quatro em quatro. Cinco em cinco. E seis. Tá bom? E sempre dessa vírgula pra cá. Desse pontinho pra cá, tá? Eu coloquei pontinho que acho que fica mais fácil. Porque tem vez eu coloco uma vírgula muito grande e fica parecendo um. Tá bom, gente? Faça seus jogos aí. Com cautela. Com boa análise. E pede sempre a orientação ao Criador do Universo. Que ele esteja nos orientando. Nos dando luz, né? E sabedoria. E se você estiver gostando, gente. Não esquece de inscrever no canal, tá bom? Dê o like e compartilha, gente. Teve um povo aí que falou pra mim que ia compartilhar bastante. Eu quero ver, hein? Porque o YouTube manda a notificação pra mim. E manda o nome de vocês também, viu? Aparece lá o nome de quem se inscreveu. Tá bom? Deus abençoe. Até a próxima. Eu vou gravar o vídeo lá da... Da Tabela Coração de Ouro. Eu vou gravar o vídeo lá da...